Coliseu dos tolos Vamos começar dando uma jogadinha no Coliseu logo Continuar exatamente onde eu parei Deixa eu ver o que eu tenho aqui Isso é uma parada, mano Acho que eu não preciso usar a pedra do xamã Porque os bichos morrem com poucas magias De qualquer forma, tá ligado? Eu posso usar uma outra coisa Vou até usar o bagulho pra me curar rápido mesmo Me dar um adianto É óbvio que nessa primeira jogada aqui Eu vou Vou dar uma apanhada, né? Primeiros 10 minutos, né? Lembra? Então, vambora Dando aquela aquecidinha, né? Não, tá maluco Eu não... Mano, é que nem o Cuphead lá, tipo Eu não vou jogar o bagulho mais difícil do Cuphead Eu não sinto necessidade, tá ligado? Ops Eu prefiro manter minha sanidade Tem mais um lá ainda Ah, eu esqueci de equipar o negócio de... De... Ficar firme Eu queria testar o negócio de ficar firme Que parece ser legal pra isso aqui Ele afeta também O quanto os bichos me jogam pra trás Quando eu... Quando eu tomo um hit, mano Aquele negócio de ficar firme Corpo firme, sei lá o que Seria interessante, tá ligado? Ah, então seria bom, hein? Ó, tipo esses bichos me lançando pra tudo que é lado Sabe? Isso aí atrapalha pra caralho, mano Não é Tipo, é capaz do bicho me lançar pra baixo Lá vem o minhocão Então na próxima tentativa Eu... Eu boto o negócio Vou curar aqui Ah, eu tô sem Chega bicho chato pra caralho Já tô incomodado Opa Vou curar agora Caralho Meu Deus, eles não morrem Já vou morrer aqui, mano Ah Caralho Começou, hein? Não, eu vou botar o bagulho do corpo firme O que que eu vou tirar aqui? Corpo firme, ele custa... Acho que ele custa um só, né? Cadê ele? Um só Não, eu vou botar ele Tirar o... O que que eu vou tirar aqui, hein? O que que ele é esse aqui, mesmo? Ah, esse aqui eu preciso Esse aqui também Tirar o bagulho da cura, mesmo Vamos arriscar Botar o corpo firme E mais algum de dois Deixa eu ver Sombra fiado, talvez Vamos testar Eu não tô botando o xamã agora Porque Ele custa muito caro E ele é mais útil Quer dizer Não é que ele seja mais útil pra boss, né? Ele vai ser útil pra... Bichinhos também, mas Ah, eu tô só experimentando com as builds primeiro, tá ligado? Talvez dê pra fazer sem a pedra do xamã de boa Ah, eu tô sendo lançado pra trás ainda Eu achava que eu não ia ser lançado pra trás, mano Isso vai me atrapalhar na... Lá na hora dos espinhos Já perdi vida pra caralho aqui Ui Aproveitar esses bichos pra me curar Música Eu sempre esqueço dessa fase aqui É só esperar É, então eu sou lançado Pra trás ainda Mas é ult igual Deixa os bichos mais longe de mim Eu consigo ir avançando Contra eles atacando, tá ligado? Olha aqui, filha da puta Eu não gosto muito dessa rodelada aí Ui Olha que nojento E aí E aí E aí Eu acho cabuloso É bom pra spamar Pô, essa fase aqui me enxurou muita vida, mano É maluco Ah, droga Meu Deus do céu, mano Meu Deus Olha isso, cara Puta que me pariu Ai meu Deus Mano, como eu tomei hit agora Vai tomar no cu Vou me curar Mano, como eu tomei hit agora Mano, como eu tomei hit agora Ah Ai meu Deus Às vezes eu não consigo me aproximar do filho da puta Morrer Eu não to aquecido ainda, mano Vou precisar de um aquecimentozinho Tô bobo ainda Estou bobo Não sei quão útil foi o negócio do corpo firme ainda Lucas Vinícius Obrigado aí pelo superchat Eu não sei se você Jen Eu não tomei hit agora Ai meu Deus Eu não tomei hit agora Eu não tomei robo Para a gente Ah, ele pegou imensa merda ainda. Ele não tá pegando mais uns bichos embaixo. Ai. Nossa, já tô morto, já. Meu Deus. Não, já. Meu Deus. Eu tô muito... Caralho, eu tô... Não, eu tô jogando mal de verdade. Calma lá, mano. Vai melhorar, vai melhorar. Credo. Nossa, mal começou, mano. Que horror. Os 10 minutos estão se estendendo um pouquinho. Tô me... Tô me... Tô precisando demais pra matar os bichos também. Achei que eu tava com a bundada já. Que isso, rapaz. Não bota praga, não. Quer dizer... Botando praga positiva, no caso, né? Ai meu Deus do céu. Acho que meu fraco é bicho voador e espinho no chão, mano. Olha isso, mano. Caralho. Tá pior do que a primeira vez, mano? Pô, o jogo podia me dar um double jump depois de eu tomar dano no arma. Não, tá maluco. Eu tô... Eu tô... Eu tô bugado. Vai melhor fazer um... Nossa! Nossa, eu não... Eu não tô raciocinando direito. Calma aí, mano. Ô, na moral... Eu vou deixar isso pra fazer depois. Eu tô... Eu não tô me concentrando direito. Eu vou primeiro... Dar aquela farmada na grana. Pegar os 5 mil, tá ligado? Inclusive, eu podia fazer isso no segundo round aqui. Que ele é bem mais tranquilo. Acho que eu vou fazer isso, mano. Tô... Tô zoado, mano. Eu vou fazer no segundo round aqui, pra farmar a grana. Aí o segundo round serve como treino também. Caralho. Eu nem lembro como é que foi o segundo round. Deve ser bem mais rápido. É que eu passei de segunda pro segundo round. Foi bem mais rápido. Ele foi pro lado contrário. Eu não sei quanto de grana ele vai dar, tá ligado? Ah... Mas esse aqui também tem muito espinho, pelo jeito. Dê, eu vou para segurar. Puto, para segurar... Ô, cai, mano Pô, se eu tô nessa bordinha, eu caio, né Esses bichinhos Cheio dos bichinhos Vou pegar aqui Isso aqui eu nem me lembro como é que é Ah, tá Esse bicho aqui é cabuloso, mano Caralho É mais nesse espaço apertado Uma risada Botando no chão eu fico feliz O que mais vem agora? Esse pulo do bicho é feito pra Tu não fazer o tease da kickada, né Ai, não deu tempo Tentei me curar antes Tá, isso aqui é um treino, mano Isso aqui é basicamente um treino Pra aquela parte horrorosa Bem mais rápido, pelo menos Não, tá vivo ainda Isso, me bota no chão Daqui a pouco vem uns espinhos Mais esses bichos de novo, né Certeza Ah, esse golpe não é bom, na moral Melhor subir mais um pouquinho Opa E mandar o... O rasgão normal Ai... Eles nunca vêm do meu lado, né mano? Olha... Olha que bicho chato, mano Purinha rápida Aqui não tem erro Ah, essa parte aqui é a final, né? Não é? Tá... Lembra que ele tem vida pra porra Ah não, é agora o final né, tem um boss Ou não Ah não, agora é o final, tá Vamos ver quanto isso aqui vai me dar Ah, 1945 Ok, 12 mil Eu posso vender agora o bagulho lá pro cara Eu já junto mais grana Acho que eu vou fazer isso Onde é que tá o portal Vou botar um portal aqui Tá, e o vendedor fica Agora eu não vou me esquecer Agora eu lembro Deixa eu ver como eu vou pra lá Ah, eu tô perto Deixa eu ver aqui Eu errei? Eu nunca lembro né mano Eu errei É aqui, é aqui, é aqui Tá certo Ok, vou pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo Tá, pelo menos tem portal na volta É, eu não tô com a bússola né mano Deixa eu ver se eu Tá, eu entro aqui Desço e sigo a esquerda Mano, vou sentir saudades desse jogo cara Ele foi muito gostosinho de jogar Já tomei três cafés hoje né mano Agora já tá demais Deixa eu ver A ação do rei Aqui mesmo Cadê o Kelvin? Quando é que lança o Silksong manos? Mais um pouquinho Não tem data ainda Deixa os caras trabalhar no bagulho Deixa os caras trabalhar no bagulho Opa, vão chegar perto aqui hein Opa Ó Preciso nem Preciso nem fazer o bagulho Só mais 800 Agora onde farmar eu não tenho certeza Vou farmar do lado de um Aqui mesmo Se pá Sei lá Deixa eu ver quantos esses aqui dão 9, 10 Aqui vai demorar Esses não Não sei se os grandões também não vai demorar Também Vamos ver Vou testar neles 50 É Ok Quero o cooldown Olha 404 já Eu tenho que ir num banquinho Tem um cara aqui em cima também Tem um cara aqui em cima também 50 aqui Tem mais um grandão aqui em algum lugar Olha lá Já tá bom pra farmar Agora preciso só ir num banquinho Já que eu tô? Já que eu tô? Tá Ah banquinho, banquinho, banquinho Qual é o banquinho mais próximo daqui hein? Ali na direita Vamos ver quanto Raba dá 11 só Direto nos grandão Mais rápido eu acho 39 Mano, parece que essa esquiva foi feita pra enfrentar esse cara né mano É simplesmente perfeita Opa 674 O bicho dourado Eu já matei já mano A não ser que ele dê respawn né Achei que tinha mais um bichão aqui Confundi Falta só 250 Mano Foi rapidinho até esse farm mano Acho que ia demorar bem mais Achei que se tornou Até a próxima Quase lá Ó, nesse aqui em cima a gente já finaliza quase Cadê? Acabou, já vou indo pra lá Vou matar esses aqui só pra completar os... Rabba, Rabba, tu é o último, Rabba Pronto, obrigado, Rabba É, começar aqui... Abrir a live já direto no Coliseu 3 é meio loucura mesmo, mano Precisa de um aquecimento, tá ligado? Mano, eu funciono muito assim Eu, tanto pra COD quanto pra qualquer outro jogo Eu começo jogando muito mal e termino jogando muito mal as lives Eu jogo bem no meio ali Mas no começo e no fim eu jogo mal sempre É sempre assim Primeiro é por falta de aquecimento e segundo é por... Já começar a perder a concentração de tanto tempo jogando 15 mil, mulher 15 mil Meu Deus É isso? Ok Isso aqui vai fazer uma diferença brutal agora, hein? Com certeza Faz dos outros? Deixa eu ver o que são os outros, mano Mais gel, aumenta a vida Vou fazer isso aqui de aumentar a vida então Se bem que, né? O... Esse aí que ela me deu... Que ela me deu é... Pfff... Não tem comparação O que que ela vai pedir? Prototype 007, valeu Dobra o dano? Ah! Tá, então é... Ah... Ah, é 12 mil agora Mano, e se isso aqui dobra o dano Não sei se dobra o dano, né? Se isso aqui dobra o dano, que nem ele falou Esse negócio é feito... É feito realmente só pra DLC Só não, né? Tipo... É claro, depois que tu... Depois que tu libera esse circo aí Que é da DLC Tu já meio que tá no endgame, né? Então... Não faz sentido tu pegar esse bagulho no early game, né mano? Tipo... É OP demais pro early game isso aqui Isso aqui é pra tu usar nas DLC dos desafios impossível, mano Vamos tirar o corpo firme mesmo Vamos tirar o corpo firme mesmo Matar força inquebrável Ferrão longo Dobrador de magias Tá... Tá tudo ok aqui Então vamos testar lá Por isso agora eu tô menos... Idiota Elvin Lemos, Vinicius Marçal Já recuperou o dinheiro da velha? Já recuperei, mano Vamos ver... Vamos ver... Como estamos agora... Nossa... Nossa... Essa aqui continua morrendo com dois hits, infelizmente Eu tava querendo usar esquiva no bicho Obrigado... Obrigado... Obrigado você... Pera aí... Começou bem o bagulho aqui, né? Como vocês podem ver... Já tô com um de vida já... Ah... Esse knockback dos bichos é horrível também, mano Eu tinha que dar um jeito de conseguir mais alma, mano Eu tô gastando muita alma pra me curar, tá ligado? Ah, dois hits pra matar esse bicho agora é bom, hein? Pera três antes... Já faz uma diferença Vocês não acham que o efeito quando tu leva a porrada é muito violento às vezes, mano? Desde o início do jogo eu achava isso Até ela pisca de um jeito muito violento, mano Pera aí... Pera aí, pera aí... Pura! Pura! Matar esses bichos agora com dois é bom demais, hein? Nossa, aquela run lá que eu tomei três hits seguidas desse bicho foi muito triste. Vou tentar carregar minhas almas aqui porque... Eu vou usar esses bichos aqui para carregar minhas. Bichos perfeitos para este propósito. Bichos perfeitos para carregar minhas almas. Opa, foi sem querer. Eu uso um receptáculo inteiro para curar duas máscaras, né? Acho que é isso. Bichos perfeitos para carregar minhas almas. Nossa, esse bicho está indo muito rápido agora. Ele não era um boss antes? Ué? Bichos perfeitos para carregar minhas almas. Bichos perfeitos para carregar minhas almas. E aí? E aí? E aí? E aí? Vem o bichão É depois dessa aqui que começa o bagulho Pena que eu tô sem alma agora Pena que eu tô sem alma agora Ah, mano Pena que eu tô sem alma agora 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 Pena que eu tô sem alma Esse bicho aqui é o que fode aquela parte Pena que eu tô sem alma agora Pena que eu tô sem alma Pena que eu tô sem alma agora 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 O gritão pra cima, eu quero dizer, mano Tipo, ele... Ele não mata os louvadeus num golpe só E o... O Nail Art mata, tá ligado? Pelo jeito que todo mundo falou, eu achei que o bagulho ia ser muito mais forte É bom que ele tem dano em área só Mas eu acho que o dano por hit Não é tão alto assim Esse bicho, se eu não matar ele imediatamente, ele é um porre Olha, ó, ó Ah... Ah, eu perdi meu carregamento, mano Meu Deus do céu Meu Deus Me curar, por favor, por favor Vou curar com esse bicho lento aqui Ah, esse aqui não vai dar Nem não Não consegui me curar Ah, eu vou morrer Morri Vamos lá Deixa eu ver o que eu posso trocar aqui Esses dois obrigatórios Esse aqui também Pior que não tem muito o que fazer aqui, mano Terrão longo É, não tem muito, não Eu não vou fazer o Pantelma Eu nem tenho tempo pra fazer Pantelma Eu até faria se eu não fosse viajar amanhã É verdade, né Eu não tô usando muito o negócio de bater rápido Podia trocar ele mesmo Eu tô usando mais o Nail Art, tá ligado Nossa, esses bichos do escudo são chatos também Sua Ah 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 O que é isso? Ah, droga, esqueci esse bicho Ah, droga, esqueci esse bicho Ah, droga, droga Eu não tenho usado muito mesmo Ah, droga, droga Ah, droga, droga Ah, 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 droga Ah Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, é dois... é só um golpe carregado e um... e um golpe normal Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah 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 Mano, eu não entendi. Essa porra não é forte. Demora pra porra pra matar os bichos, mano. Ok. Oi? Minha primeira vez aqui. Ok, calma, calma. Ai, meu Deus. Meu Deus, jogo. Tá despirocando aí, porra. Não. Por favor, me diz que acabou o chão, mano. Fica aí, fica aí. Fica aí, bichinho. Fica aí. Pelo amor de Deus. Fica aí. Amigo. 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 Brother, parceiro. Você não pode me ferir. Tema, amigo guerreiro. Mano, vou aproveitar. Isso aqui é um momento calmo. Dá pra entender por que que o jogo botou esse momento aqui. Opa. Porque depois daqueles espinhos, meu Jesus. Tá gastando isso nesses bichos, né? Tá gastando isso nesses bichos, né? Tá gastando isso nesses bichos, né? É, esse momento é um momento calmo mesmo. O que que o jogo tá aprontando pra mim, hein? Vou aproveitar o bichinho ali de novo pra... Isso, jogo. Parceiro, parceiro. Parceirão. Meu amigão. Brother. Oh, filho da puta. Eu confiei em ti. Eu tô tomando todo cuidado do mundo agora. Vem aqui, oh. Filho da puta! Achei que tu era meu brother, mano. Eu não quero nem saber, mano. Todo cuidado do mundo agora. Chegou o boss. Ai, meu Deus. Opa, pera. Eu já vi... Eu já vi essa porra lá antes. Ai, meu Deus. Ah, ok, ok. Ah, ele veio rápido demais. Meu Deus do céu, tá muito rápido. Meu Deus. Caralho. Tá aí, se eu ficar aqui em cima. Não! Meu Deus, ele é muito rápido. Meu Deus, finalmente terminei essa desgraça. Ah, caralho, finalmente. 2.940. Ué, não tem nada? Não tem amuleto? Não tem alguma coisa especial? Não tem nada? Só dinheiro? Ok. Vai sofrer 20 vezes mais no green. Olha, mano. Olha. Eu... Eu não seria tão rápido pra falar isso, não, mano. É bem capaz de eu fazer o maluco mais rápido do que essa porra aqui, mano. Lembra que eu fiquei horas nessa desgraça? Por isso que é desafio do tolo? Faz sentido. Ah, finalmente, tá maluco. Tá. É, sobrou o green agora mesmo. E... 1, 2, 3... 4 amuletos. Por que eu tô aqui? É, tá tudo certinho aqui, eu acho. Talvez trocar esse por outro. Vou trocar esse aqui por alguma outra coisa. Deixa eu ver. Dobrador de magias. Tá, vamos lá. Vamos dar uma olhinha no green. Eu só testei ele uma vez. Onde é que eu tô? É só seguir reto e pular pra baixo. Pô, eu vi os caras falando que se tu pausar o jogo enquanto cai, tu cai mais rápido. Vamos ver. Opa, pausar não, né? Entrar no menu. Qual é o... Caralho. Esse menu aqui, no caso. É. É, vamos ver. Ah, não consigo. Tem que ser antes de cair, certo? Deixa eu ver. What? Como é que eles fazem isso? Ah, não funciona mais? Eu não tô conseguindo, mano. Tô spamando o botão aqui e não funciona. Sem pular? Sem pular também não deu. É, não dá, mano. Tipo, estão falando aí que era um glitch que já arrumaram. Matando esse bicho numa só agora. Diferença, hein, mano? Tem que ser antes de cair, mano. Ah. Tem o timing certinho pra conseguir fazer Ou só arrumaram mesmo Matheus Grossi Obrigado Matheus pelo superchat, mano Valeu aí pela mensagem Prototype também Gabriel José Sudomira Adriane Feliz aniversário de namoro aí com a Maria Rita Adriana Adriane Olha, olha Ele tá informando que Ele te ama muito E que não largaria você nem por um PC jogando Gamernianos Valeu pelo superchat também Kelvin Lemos Vinicius Marçal Bruno Rocha agora Faz a quest da flor É, eu não testei, né Aqui faz a quest da flor O desafio é legal e a recompensa é boa Pior que eu te falar que Parece ser divertido até Divertido não, né Tipo Parece ser um desafio legal O da quest da flor Sei lá Vamos só dar uma testadinha no No jito cujo aqui, mano Ah, mas tem que usar aquele amuleto, né Ou não precisa mais Cujo não precisa mais, né Não precisa mais Ah, vai tomar no teu cu Pô, vou ter que gastar espaço com o amuleto Faz parte da dificuldade do bagulho, né Quanto custa mesmo? Dois Dois Certamente faço parte da dificuldade Tirar o dobrador de magias Tá, esse aqui eu não preciso mais Ferrão longo Acho que eu posso tirar esse e botar Deixa eu ver Botar o ferrão mais longo Deixa eu ver Vamos testar essa build aí Tchau 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 Tchau